Acordaram tudo o que foi diferente Eu sabia que eu tinha pela frente Tudo o que estava por acontecer Dificuldades inteiras eu me esconderam Isolados, isolados Depois disso que apareceu no rodrigo O jovem tava impedido, mesmo mais de fogão Ele estava gritando Seus irmãos estavam com muito receio Tava com muito medo Ver se ele era indefeso do que ele ia fazer Precisa fazer então até mesmo tinha feito Sem os pais não sabiam qual rumo iam tomar Como o irmão mais velho Pedro ia comandar E Luca só sabia atrapalhar Quando amanheceu Perceberam foram roubados Estavam sem rumo Mas sem perigo Estavam juntos Tudo começou Em uma noite normal Os três irmãos choram Dormir tudo igual Mal sabiam eles O que estava por vir Depois daquela noite O que iria surgir O que iria surgir? Isolados 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 Isolados